Olá pessoal, hoje estou na Chavantes 186 e nós vamos conhecer essa fábrica em jeans. Agora você vai conhecer um lugar com fabricação própria, umas peças de qualidade e um precinho inacreditável. Bem, vamos a eles. Bom pessoal, e hoje eu tenho uma surpresa muito legal a vocês. Hoje eu estou com a Marisol. Olá! É isso aí. E nós vamos conhecer os modelos dessa loja que a Marisol vai nos apresentar. Bom pessoal, outra peça legal que a Marisol trouxe para nós conhecermos seria esse jeans. Com essa lavagem super especial, esse trabalho diferenciado. E essa peça está para R$ 45,00 no atacado. E o atacado são seis peças. Bom pessoal, e aqui mais um modelo para que vocês possam conhecer. Um jeans com uma lavagem em usage. Com umas pérolas superlegais. As aplicações bacanas, essas aplicações em pérolas. Deu uma valorização na peça super legal. Bom, e essa peça R$ 45,00, tá pessoal? R$ 45,00 no atacado. Esse também, R$ 45,00. R$ 45,00. R$ 45,00. Next Level. Bom pessoal, agora vamos conhecer essa jardineira. E o valor R$ 50,00. Bom pessoal, vamos usar esse short. E essa peça R$ 40,00. E essa peça R$ 40,00. Bom, pessoal, e nessa fábrica você encontra uma variedade bem grande. Vale muito a pena você estar conhecendo esse fabricante. Elterre, Brás aqui, um abraço. Vamos lá. Vale muito a pena você estar conhecendo esse fabricante. Obrigado.